Corredores vazios na Assembleia Legislativa, mas nos bastidores as articulações estão a pleno vapor. A oposição diz que não concorda com a reeleição de Belarmino Lins, que está há seis anos como presidente da casa. A bancada do contra acha que tem pelo menos seis votos e quer fortalecer a candidatura de Luiz Castro do PPS. Continua minha candidatura, nós estamos afirmando para a sociedade uma posição de coerência, de linha ética, de transparência. Para nós não basta apenas alternância no poder. Oposição de um lado, situação do outro. O deputado estadual Ricardo Nicolau é um dos nomes cotados para representar a base governista. Mas tudo ainda depende do aval do governador Omar Aziz. O deputado do PRP parece que não perdeu tempo. Passou amanhã hoje em reunião na sede do governo. Vicente Lopes, do PMDB, está na outra ponta pela disputa como candidato do governo. O deputado garante que Omar Aziz mantém o diálogo com todos os pré-candidatos. Lopes preferiu se reunir hoje com a oposição, mas diz que por enquanto só conta com o próprio voto. Naturalmente é eles que vão dizer quantos votos eu vou poder ter no dia da eleição. Eu espero ter pelo menos 13 votos o suficiente para ganhar a eleição. O cenário só se define na próxima terça-feira, quando um novo rosto pode ser pendurado na galeria dos presidentes.